Hey guys! Olha só, a gente tá hoje no Festival Fartura. É um evento gastronômico que reúne vários chefes de mais de 10 estados brasileiros. Confia aí! Tô, tê, mais ça recommence C'est donnant donnant, c'est donnant donnant Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement Ici c'est donnant donnant, ici c'est donnant donnant Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement C'est plus compliqué qu'avant J'veux m'expliquer avec elle c'est jamais le bon moment On est plus ennemis qu'à moi C'est c'qu'on se dit fréquemment J'veux m'exiler avec elle Devenir sans médicament Soulagé pendant des heures Bien gente, a gente tá saindo agora Nós fizemos mais um domingo Foi legal, média de gasto aqui foi entre 20 a 30 reais Isso pra experimentar um único prato Mas assim, os pratos com uma culinária muito boa, muito legal Vale a pena lembrar que não é pra poder você vir encher a barriga Encher a barriga é feira Não é pra você vir pra poder só se alimentar e ficar super cheio Tem mais pra você provar, então são pratos pequenos Entre 20 a 30 reais, mas são pratos pequenos Então assim, a dica é quando você vir na próxima vez não venha com fome Sério Venha pra você degustar um pouquinho da nossa gastronomia mineira Teve shows, shows incríveis, muito legais Que a gente pegou uns takezinhos também Música boa, comida boa Fechando nosso domingo com chave de ouro É isso aí Valeu e... Fique ligado Até o próximo vídeo Música